E aí, pô. Tá bom o som aí, guys? Tá baixo? Tá alto? Tá médio? Acho que eu vou dar dois centavos de som aqui, hein? Vamos lá, estamos live com o MBR contra a NALS aí. Mais uma partida pela fase de grupos da ESL Challenger League. O MBR vem de BRNZAN. Turtle! Existe em San Diego MBR e é Brasil, meus amigos. Do outro lado, no time da NALS, tem o perigosíssimo CJ The King. O perigosíssimo Nozrak. O P. Wills. O Mark. O mexicano Mark, que voltou aí à ativa. Mano, o Mark, vocês lembram, né, do Mark? Sabe, vocês lembram de ele jogava, né? Nossa senhora! Então toma aí, Mark. Vai jogar no inferno agora, mano. O Mark jogava na caos, velho. O Mark jogava na caos. Um salve pro Jonathan. Deixou 30 bits aí pra nós. Falou quase que a call leva hoje. Eu não assisti o jogo da call. Como é que foi, mano? Quem ganhou da call? Foi... Foi Outsiders? E olha o MBR vencendo o forçado aqui, hein? Que delícia, hein, cara? Que delícia, mano. Vai sobrar o Bewills. Se der pra caça, caça, hein? Oh! Vamos pegar. Olha aqui. Olha o Pai de Família aí. Salve, salve. Atômico, o bagulho que eu tô jogando se chama Stranded Deep. Um jogo de sobrevivência. Não conheço esse não, mano. Stranded Deep. Olha o perigo aqui, hein? A juro caiu errada. Ainda bem. Mano, os quatro do MBR estavam no escuro, cara. E tome flash, hein? Ó! Nossa, quase... Ah, Molotov prejudicou o BRN aí. Mas agora ele tá isolado, cara. Vai entrando gente lá pra A, né? Vai ser a jogada da Ana. Os MBR bateu com sucesso ali o corredor. E só tinha o Lurker. E o time americano agora vem, velho. Troca de bala no meio da fumaça. Kill do Insane. Kill do Exit. Vamos sobrevivendo no 4x2. Agora vai entrando aí o CJ Takring. Ou CJ O'Rei. Pra plantar C4. BRN tentando disparos. Mas é o Carson que acha o Henrique. E aí vai ficando difícil. Cai o Turtle também. Exit atropelado. BRN no clutch. Mas CJ... E aí, mano? O time que ele estava jogando... Não era Sérvio não. Na verdade, era na Croácia. Mas o time que eles estavam jogando era Sérvio. O narrador do evento era Sérvio. E quem tava assistindo era Sérvio. E, mano... Os caras jogando conseguiam ouvir toda a narração, cara. Aí eu pergunto pra vocês. Adivinha que time foi campeão? O time Sérvio. Por incrível que pareça, cara. Nossa, o que que aconteceu aqui, velho? Vai entrando aí a náusea, hein? Ô, toma. Ó a mira do Insane, ó. Mano, o cameramen não confiou que o Insane ia pegar essa kill, velho. Seu giro que ele trocou no último momento, velho. Se Jada King vai guardar aí as armas, porque esse round foi tomar BR de novo. Um round do Insane, hein, cara. 16 kills pra ele. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skinsmonkey. Logo com o seu Steam utilizando o link da descrição. E clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver Skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito pra você trocar suas Skins, que já enjoou, em Skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas Trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora formar suas Skins novas para fazer aqueles Highlights insanos. E lembrando, todas as Trades de Fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua Trade no meu Instagram. Vamos juntos, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Vou atirar, velho. Vou atirar pedidos aí, né? Vou atirar pedidos. Olha o Insane, ó. Olha o Insane. Acabou bala. Insane porque você é viciado em performar, né? Aí vocês ficaram, né, velho? Aí vocês ficaram, né? Ficaram animados demais. É sempre assim, né, cara? É sempre assim. Aí ficou, foi tudo, cara. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que round é esse, velho? Porra. Que round foi esse, mano? Meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Só a Tela da Morte, mano. Ontem, na Vertigo, ele não estava bem. Eu só lembro do último mapa como é que ele estava. Eu lembro que na Vertigo ele não estava muito bem, mas depois começou a jogar bem e terminou bem. O que é isso, cara? Ué, já. Tem explicação esse negócio, cara? Nossa, quase o BRN pegou. Ih, queimou. O Insane pega mais um, o Cine que está no chão e agora 4x3 retake MBR, hein? Vem o CJ, tá, King? Acertando uma bela bala aí, um belo spray para cima do Insane. MBR na igualdade numérica agora. Vai sendo explotado o Tartaruga. Caiu. Existe, trouxe um de volta. 2x2. Henrique vindo pelas costas um pouco mais lento. O Pui, o Sasha, a eliminação. E agora o Zagre tem que guardar, hein? Não tem tempo, não. Não tem tempo. Ele estava jogando sozinho, né? O mais duro é que o AWP sozinho tem que jogar lento mesmo e aí não tem o que fazer, cara. Que cara embada aí na testa do CJ, né? Mas beleza. Na costinha. O Tartar está na posição perigosa. Vai vir flashbang, ele vai ter que sentar o Tartar na CZ. Mas aí abriu no tempo certo o Carson. Já viu mais um. E agora BRN. Consegue o primeiro. Já viu o segundo. Vai dançando. Abriu o momento errado. O Henrique tenta os disparos, mas não consegue a kill. E agora Insane. Traz aí. No meio da fumaça. Vai se movimentando. Tem flash. Nossa, vazou, velho. O vazou. Ficou one way errado ali pro Insane e o time da... Os jogadores próprios não querem sair, né? A não ser que aconteça alguma coisa aí. É como diz o ditado, pra dar certo basta estar dando errado, né? Aí é com vocês aí. Henrique, Exit, Insane. Três kills aí pro MBR. Vai ficar no 3x1. Aquela posição do BRN não é muito boa não, né? Ele fica com a esquerda aberta e o cara vai... É, se bem que o cara abre da esquerda também. Da direita pra esquerda e da esquerda pra direita. Beleza, velho. Beleza. Nono ponto do MBR. Tranquilo, perdemos duas armas, mas... E vamos. Pistol round na tela. O MBR vem pra uma entrada na A, aparentemente... Era um fake B a entrada A, hein? Mas a C4 foi explotada cedo aí pelo Mark e agora a gente tem que ir, cara. Mano, eu rotacionava agora, hein? Eu falava, guys, volta B aí. Vamos ruxar B na boa. Deu errado isso, fake. Tinha um jogo top de Mega Drive de luta livre, eu tinha um de Super Nintendo, eu acho que era o mesmo, se pá, mano. Que tinha até um cara com a luvinha roxa, que eu acho que era tipo o Undertaker. Ele é um personagem famoso, né? O Coveiro, sei lá. Esse jogo era God, velho. Torço pra Imperial e fico triste, mas graças a Deus minha G2 tá amassando. Difícil torcer pra time... Ah, é foda, né? Ah, é foda torcer pra time estrangeiro também. Eu não gosto de torcer pra time estrangeiro, não, cara. Só se não tem brasileiro, mas é foda, né? Vocês podiam sair da arena e pegar a cadeira. É umas loucuras dessas mesmo, mano. E lá vai a gente, hein? Fake O, B, fake O, A e agora veio pra A. Tá difícil, foi amassado. Opa, opa, já vi os três. O Turtle viu os três, mas caiu todo mundo. E é o ponto da Nauz. 9 e 7 tem jogo. O BR vai entrar na B aqui, hein? Vai chegando pelo escurinho ali, ó, silenciosamente. E RN, hein? Achou o CJ e o Bwz troca. E agora vai fazendo barulho por aqui. O Team BR já entregou, que vai ser pra B. Insane. Pô, aqui o do Insane, do Turtle. Um combo de kills ali pra trazer o Pomp Site. Pro time brasileiro. O C4 vai pro chão. E é só o Carson vivo. Vai ser o quarto. Quatro, quer dizer, vai ser o décimo ponto do MBR no 4x1 aqui. Tamo junto, Ratrozeira. Boa noite, meu mano. A luta livre japonesa é melhor do que a mexicana. Tem luta livre japonesa também, cara? É, o Naki tava até jogando na Academy, né? Pra completar o time aí esses dias. Última vez que vi ICS, o Naki era estrela do BPR. Pô, bem-vindo de volta do coma aí, ô Lucão. Bem-vindo de volta aí, cara. Espero que esteja recuperado ainda. No início era? Antes de virar UFC? Era tipo Tekken? Olha essa entrada do MBR aqui, hein, mano? Entramos no bom piclinho aí, velho. Nem uma troca de farpa, praticamente. Então, turma aí. Vai lá atirar no smoke. Vai lá. No tempo dos graces... Mano, de novo o pezinho, velho. Viciado em pegar o pezinho o BRN, hein? Mano, belo round do MBR aqui, cara. Belo round do MBR. 13x8 aqui, acabou, tá? Podia dar chute até na cabeça de... Que isso, pô? Insane... Nesse round foi parado, hein? 28 kills pro Insane, mas o MBR vai entrando aqui na A. A C4 tá lá na base ainda. Olha só o Henrique, hein, mano? Vocês são muito impacientes, cara. Não jogue um jogador por uma primeira metade, velho. Olha o Henrique aí, ó. Henrique já matou mais que o Exit, cara. Matou mais que o Turtle, cara. Que abre as portas pros filmes chegarem à ESL Pro League, né? Dá vaga na ESL Conference, que por sua vez dá vaga na ESL Pro League. A maior liga do CSGO. O Henrique e o Exit morreram? O que aconteceu, cara? Eu acho que é um dos melhores bolos que tem aí, velho. Bem casado é bolo? Acho que é, né? Se tiver em formato de bolo, qualquer coisa é bolo, né? Bolo de carne, bolo de... Merda. Tudo é bolo, pô. Mano, agora pensando. Será que bolo é o formato e não é a... Ah, sei lá, né? Olha o MBR vindo aí! C4 plantada, 3x3 tá perigoso isso aqui, hein? Tem dois jogadores isolados na direita ali, o Henrique vai abrindo. Meu Deus, é smoke. Meu Deus, é smoke. Meu Deus. Não defusou. Não defusou. Já viu o primeiro. Já vem o segundo. 2x1. É só o Cid alta da King. Já tá exposto. Tá invisível. Tá aí. Tá... Tá aí. Peraí. Ponto nosso, porra. Ponto nosso. Muito obrigado. Que apurar pelos 4 meses, meu mano. Tamo junto. E é 1x0 o MBR aqui contra a Nauz. E morreu ainda. Mano. Mano, o MBR tá jogando bem aqui. Esse começo de TR, hein, cara? Tá jogando bem, sem respeito nenhum, velho. Ó o Tartaruga aí. Boa kill dele, hein? Consegue um, pelo menos. Vai ficando no 4x4 o round. E a C4 vai ser plantada pelo Henrique. Agora é segurar um retake difícil também. Os caras têm granada, né? Tem molotov pra atirar aí de trás do gerador. Quem tava por lá, que eu nem sei quem é o Insane ainda, tá aí, ó. Mas aí com essa kill, com essa kill, eu acho que eu vou... O round tá decidido, né? E aí vai ser o 4x0. Beleza, hein, mano? Olha o Jim aí. Salve, salve, Jim. Carucu. Mano, 4 rounds, o Insane tá 10 barra 1, velho. Que loucura, velho. Nossa, a HB foi errado. Nossa, e o BRN queimou na molotov ainda, velho. Que doideira, mano. Insane. Duas kills pra ele, mas ver o Mark por ali... Já são mais dois jogadores na A. E o BR sabe disso, né? Mas o Turtle... Ai... Valeu, hein? Valeu. Beleza, tranquilo. Sobreviveu, né? Deu uma assustada nos caras aí. Tão preocupados agora. Eles tão isolados aqui nessa parte, hein? Naus tá no nível da TK. A TK tá ruim também? Esse Bill Wills não era leão de brasileiro? Ele é, né? Bill Wills. Esse time do Naus aí mudou um pouco recentemente, cara. Eles tão com o Mark aí, que é novo, né? Mano, não sei porque eles ressuscitaram o Mark, né, velho? Tem vários jogadores aí, né? Ah, o Mark eu nem lembro dele. Eu acho que o Mark não tá jogando tem um tempo já, hein? Pelo menos profissionalmente, né? E aí, zicama, né? Não dá pra elogiar demais aí que o negócio sai. O BR vai vindo, hein, cara? Entrada pelo amarelo ali, todo mundo junto. Amendo espaço aí, vai queimando, zicama, olha, zicama, vai ficar por aí não, doido. C4 vai ser plantada, mas não teve a Molotov pra impedir por ali. O Henrique vai ter então disparos, tá? A fumaça vai ficando perigosa agora. O Henrique não pode plantar C4 não, hein? É, queimou, cara. Teve um resquício de fogo ali da Molotov que queimou o Henrique e agora o BRM do seu... Nossa senhora, que tragédia esse round. Mas calma que tem o Exit, o Insane e o Vivo saindo, né? É 3x2? Vamos, Exit. Embaixo. Ele, valeu. Foi difícil. Esse round foi horroroso. Meu Deus, acabou a bala do BRN. 4x... Meu Deus, BRN. 3x maravilhosas de Tratorzã e agora vai ficando aí com 6 pontos do BR, porque esse round é deles. E a Anaus com 2, né? Ô, louco, hein? Mal deu pra ver esse aqui, velho. Bons cameramens hoje, hein, cara? Tô achando interessante os cameramens que tão botando pra esses campeonatos, velho. Uma qualidade diferente, né? O cara não viu o Insane, velho. Mano, ele literalmente virou a tela pro Insane e como ele não viu, mano? O Insane tava completamente cego, velho. Mano. Sério, velho. Sério mesmo. Deixa eu ver aqui um negócio, ó. Vou botar o som aqui, rapidão. Tô invisível. Tô invisível. Desliga o fremoto. Tô invisível. Tô invisível. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Cadê o Major que eu prometi? Que Major, pô? Eu prometi o Major? Mano, olha que azar, velho. O time de AWP não matou. O Insane agora consegue aqui. É 4x4. O BBR tem um round agora, hein? Ai, mas veio aí. Todo torto. O Bill Wills pra cima do BRN. E agora o round vai ficando mais difícil, hein? 30 segundos. Exit. E Henrique? Pra jogar esse 4x2. Strafe. Strafe. Meu Deus. Oh, que, mano. Olha a bala que o cara acertou, velho. Henrique vai pra cima, hein? Não tem C4. Vai pra cima. É só 2. Faz 7 segundos. Travou. Meu Deus. 1x1. Fugiu, maluco, mano. Fugiu, cara. Olha só, mano. O jacaré ia pegar ele. Tava com ele, mas eu não vi que tava com ele, cara. Viajei então, hein? Eu acho que eu vi alguma coisa lá embaixo. Será que era bug, mano? Não sei. Mas eu vi, tipo, como se tivesse dropado. Tipo, como se ele estivesse voltando pra pegar C4. Talvez eu só tenha entendido isso e entendi errado, né? Insane. Insane. Quase as 3 kills, hein? Mi BR fazendo a limpa. Bota na tela do Insane, câmera. Bota... Não bota, não. 3x2, na verdade, foi o Mi BR. E as 2 kills mais fáceis da vida do Turtle aí pra trazer o décimo segundo ponto. E os caras foram presos, velho. Pelo... Pelo governo lá. F total, né, mano? F total. Porque os caras é, tipo, dono da Org, tá ligado? E, cara, provavelmente essa grana aí que financiava a Org, né? Agora os malucos lá vão ter que achar outro lugar pra jogar, mano. Eu acho que a Org acabou, né? Eu acho que a Org acabou depois dessa, mano. Era os donos, era os donos da equipe. Tipo, sócio, fundador, alguma coisa assim. Olha o Turtle. Olha o Turtle! Pistoleiro maluco, Turtle! 1x1 Turtle contra Cynic. Cynic contra Turtle. C4 dropado, o Turtle tá ali, hein? Será que o Cynic vai achar que o Turtle tá no cantinho? Se achar... Mano, não é possível que ele vai olhar pra essa esquerda, cara. Não é possível que ele vai olhar pra essa esquerda. Que o Turtle jogou 100% de QI. Meu Deus! Meu Deus! Se o Cynic vence o Clutch, o Turtle tirou o Cynic. A não ser que, tipo, a Org passe a ser gerenciada por terceiros, né? Porque, assim, apesar dos caras terem esse esquema aí de dinheiro, a IHC foi pro Major duas vezes, cara. Então eles devem ter muita grana em caixa de sticker, né? Eu imagino que eles têm caixa pra, tipo, sustentar aí a organização por mais tempo, né? Foi de americanas, velho. Tipo, isso aí, mano. Olha o Insane, ó. Ai, o cara abriu lá na hora, velho. Que isso, mano? Mano, dá pra ganhar esse round, hein? 3x1, mas todo mundo nomeado. O Turtle já pegou o primeiro. Cruza a Smoke. Cruza a Smoke, Turtle. Confia. Meu Deus. Meu Deus. Ele tinha duas balas no pente, cara. E agora é 1x1 perigoso, hein? O Carson tá abrindo ali. O Turtle tá na espreita. Será que vai esperar essa passagem? Não tem defuse kit de tartaruga. Vai ter que pensar rápido. E o Carson tá comendo... A mente desse... Ah, Carson. Ah, Carson. Três pontos separam aí o time brasileiro da vitória hoje, hein? Mano, o cara tava de C4 no meio sozinho, cara. Que loucura, hein? Turtle tá jogando bem essa Vertigo. Tá jogando bem, hein? Tá jogando bem. Esse round pode complicar ainda, hein, mano. Vai ficar pros caras, né? Porque o Insane tem 24 kills agora. Eita. Mano, eu sou... Rigidamente... Eu sou rigidamente contra o uso de famas, velho. Rigidamente contra o uso de famas, cara. Pra mim... Eu sou rigidamente contra o uso de famas, velho. Valeu, velho. Valeu, valeu, valeu. Ele tinha pouca vida, né? Até o Ninja Defuse ia ser muito difícil aí. Nossa, o CD tá de olho aí nesse pezinho, velho. Turtle quase trouxe o Bill Wills, mas ficou barato aí. Jogador da Nauz. Watch Street pra Nauz aqui. Um round que, mano, não dá pra ganhar. Eita, mas o carro só vai entrar na bicha sozinho, ó. Toma, marreco. Os caras vão voltar lá ainda, mano. A ordem é M4A1S, M4A4, MP9, MagServe e famas. Ele só esqueceu a melhor arma do jogo aí, né? Mano, o que que o Instante tá jogando, hein, velho? 3x2 aqui, hein? C4 vai ser plantado na B, mas... BBR pode tentar. Legal esse round, mano. Olha o BRN nas costas, hein? O Exit tá por aqui. O Insane também tem defuse kit disponível, mas tem... Tem... Tem nada. Tem o CD mamando aí. E agora tá de AK por ali o BRN. Vai tentando sobreviver aos disparos do Carson. Carson, o pacifista. Olha ele, cara. 14 MPR, 5 Nauz. Esse é o round proibido da Nauz, né? Passando pra agradecer mais uma vez a presença dos senhores aí que escolheram assistir pra assistir esse jogo, hein? Muito obrigado. Lembrando que quem não seguiu ainda, fortalece aí nas redes sociais e vamos, cara. Vamos aí que amanhã tem mais MPR em campo. Às 10 horas, hein? Meu Deus. Não tava me despedindo, não, porra. Eu falei tchau, por acaso? Eu só pedi aí, né? Ah, ah... 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 Isso pode ir, porra. E lembrei que amanhã tem MPR de novo, cara. Porra, cê tá de brincadeira, fi. KNG saiu, velho. Henrique, hein? Henrique, duas kills pra ele. 4x3 pro MPR. Vamos lá. A americana saiu, isso é verdade, hein? A americana saiu mesmo. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. É só o Carson, viu? O Carson não mata ninguém. Eita. 3x1, agora é ele, hein? C4 tá onde? Cadê C4? Eu não tô vendo no minimapa C4, velho. Deve tá em... Ué, cadê C4, mano? Eles tão vendo a C4 no mapa? Tá ali, né? Tá ali embaixo, né? No x-ray ali. Deve eu mostrar, né? Ah, será que tá mostrando? Eu não tô vendo. Olha o Carson aí, ó. Olha como ele vai, ó. Tá aí, pô. E acabou! Meus amigos, vitória do IPR-T16, sabe? É... Conta o outro de novo. Tchau, 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 tchau.